Oi gente, tudo bem? Tô aqui ao vivo de novo. Dessa vez eu vim ao dentista, porque já fazia muito tempo, fazia mais de um ano, um ano e meio mais ou menos que eu ia até o dentista. E como vocês sabem, eu faço você mais poderosa lá na Ana Maria Braga. E meus dentes sempre estão aparecendo muito. E tinham várias coisinhas que me incomodavam no meu dente. Então, algumas coisas estéticas, eu tenho bruxismo, um bruxismo super forte que vai desgastando os dentes. Eu vou ficando com o dente bem pequenininho e isso me irrita muito. E aí eu vim aqui, o doutor Todescan. Esse aqui é o doutor Todescan, querido. Tudo bem? Tudo bom, gente? Fala oi pra ele. E aí, tudo bom? Então, pra quem não sabe, o doutor Todescan, ele é o dentista da Ana Maria Braga. Ele sempre tá no quadro Você Mais Poderosa, quando a gente tem as poderosas aqui em São Paulo. A gente sempre traz aqui, porque a gente sabe que elas vão ser muito bem cuidadas. E assim, vocês sabem que dentista é uma coisa que tem que ser uma pessoa da sua confiança. Você tem que ser muito bem recomendado pra... Ó, aqui. Ah, Alexandre! É, adoro quando vocês comentam. É muito legal quando vocês vão entrando ao vivo. Eu fico super feliz que vocês vão interagindo. Ó, se vocês tiverem dúvida, pode perguntar, tá? A gente tá aqui pra isso, pra tirar dúvida de vocês. Então, eu, assim, não me sentia segura. Eu sempre perguntava pra alguém, ah, se tem um dentista bom, tal, não sei o quê. Ah, eu tenho, mas eu não sei aonde, é longe, não sei o quê. E aí, o doutor Todescan conhece o doutor Todescan. Ó, o Abner já tá falando com o senhor, doutor. Também. Ele sempre tá aqui. E aí, o que que acontece? Você tem que, né, conhecer alguém bacana. E aí, vem do programa. E aí, eu falei assim, ah, minha gente, não, será que o doutor Todescan um dia vai me atender, né? Deve estar uma agenda, assim, impossível. E aí, eu conversando com o outro, conversando com a minha diretora. Não, vai lá, ele é um fofo. E aí, eu tô aqui hoje, eu tô super feliz. Eu vim semana passada. E aí, eu só queria, assim, melhorar o meu sorriso. Mas aí, eu descobri que eu tinha algumas coisas que eu tinha que tratar, porque senão ia ser muito perigoso pro meu futuro com os meus dentes. Então, eu vou pedir pro doutor falar o que que aconteceu, o que que ele me contou. E é uma coisa, assim, que às vezes ninguém sabe que tem, sabe? E precisa cuidar. E aí, às vezes, depois de cinco anos, você começa a perder os dentes e você não sabe por quê. Você só descobre que depois, quando tiver lá, tudo errado. E aí, você descobre que você poderia ter cuidado antes e poderia ter sido muito mais fácil, tá? Ah, já tem uma pergunta aqui, tem uma pergunta. Clareamento dentário tem contraindicação? A Carolina. Clareamento dentário só não pode ser feito pra gestante. Se você tiver gestante, você não pode fazer. E criança também, não tá indicado. Mas tirando isso, os clareamentos hoje em dia são super seguros. E não fazem mal nenhum pro dente também, não. Não se usa mais laser e não se usa mais nenhum tipo de fonte ativadora nos clareadores. Esses são os que os estudos novos mostram. Ó, olha, gente. Eu não sabia disso. Que legal. Ó, qual o melhor tipo de clareamento? Olha, o clareamento que a gente usa hoje em dia é o clareamento que a gente chama de clareamento assistido. Então, a gente faz uma moldagem do paciente e fornece pro paciente um kit pra ele tá usando em casa. Então, ele usa uma moldeirinha em casa com um gel durante uma hora, uma hora e meia, mais ou menos, dependendo do dente do paciente, dependendo do tipo de mancha. E a gente, muitas vezes, a gente faz também uma técnica no consultório que é um start, pra dar um avanço nesse clareamento. Ah, que legal. Bom, então, agora que ele responde a pergunta do clareamento, doutor, conta pra eles o que eu tinha, o que eu precisava fazer, porque eu saí daqui assustada, gente, de verdade, porque eu achei que tava tudo limpo, porque eu escoco os dentes toda hora, e aí eu descobri uma coisa, assim, que realmente eu tinha que cuidar. Conta pra eles. Então, na verdade, Ju, você não tinha nenhum problema. O que acontece é que você não fazia prevenção odontológica. Então, se a gente pensar lá nos nossos avós, todo mundo morreu com uma dentadura na boca, não é verdade? Então, hoje em dia, a odontologia já tem condição de fazer com que a gente chegue no final da vida com a maioria dos dentes na boca, se não dizer com todos os dentes na boca. E pra isso, a gente precisa fazer a prevenção odontológica, que consiste na remoção daquela placa bacteriana, daquela sujeirinha, daquele biofilme, que você não conseguiu remover durante a escovação. E isso acontece com todo mundo, até com você que não tem nenhuma cárie na boca, né? Ela tem cárie, gente. Eu não tenho cárie. E mesmo assim, precisa fazer prevenção. A prevenção é importante pra todas as pessoas. Quem quiser chegar no final da vida com os dentes perfeitos, com os dentes em posição, sem colocarem no copinho, tem que fazer prevenção. Ó, vocês estão falando aí como é fácil pra acompanhar ao vivo. Só assistir. E pode fazer os comentários, por exemplo, os comentários que vocês fazem, aparecem aqui pra mim e aí eu posso perguntar pro doutor. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, coloca a dúvida aí no comentário, que eu já pergunto. E doutor, peraí que tem aqui, ó, peraí, mandaram uma pergunta aqui do Abner. Tem uma dúvida. É seguro aplicar Botox no dentista? Tenho visto muito. O Botox, ele já tá aprovado pra utilização dos dentistas, com a finalidade terapêutica. Ele não é aplicado com finalidade estética, tá? Então, tanto o Botox quanto os preenchimentos, eles podem sim ser utilizados pelo dentista, com finalidade terapêutica. Quais são as indicações do Botox? Botox pode ser utilizado pra quem tem bruxismo. Tipo eu. O Botox pode ser utilizado pra aquelas pessoas que sorrirem e mostram muito a gengiva quando esse problema é causado por um músculo que tá muito forte. Então, a gente consegue derrubar um pouquinho esse músculo, joga um pouquinho o lábio pra baixo, deixa sorriso menos gengival. O Botox, ele pode ser utilizado pra casos de cialorréia, que é uma coisa muito importante. A cialorréia, os pacientes quando são senis ou quando tem algum tipo de problema cerebral, quando eles vão na parte de paralisia cerebral, eles babam muito. E com essa baba, ela é repleta de bactérias. Então, às vezes a pessoa tá lá e ela começa a ressonar e começa, essa babinha começa a ir pra pulmão e causa alguns tipos de problemas com pneumonia recorrentes. E isso com o Botox. Na glândula a gente consegue diminuir essa quantidade de saliva também. O Botox já tá aprovado pra uso em dentista, mas não é pra aplicar em testas, essas coisas todas. É só com finalidade terapêutica. Gente, tá vendo? É ótimo, né? Fazer esses vídeos. Peraí que eu vou ver se tem mais gente. Nossa, muito boa dica. Como faço pra acompanhar ao vivo? Cadê? Fala sobre o clareamento, qual procedimento mais seguro. Ó, a gente já falou sobre o clareamento. Quando acabar o vídeo, você pode assistir de novo. E aí o doutor já tava explicando todos os procedimentos, tá? Agora, aí eu vou pedir pro doutor contar o que a gente vai fazer na parte estética do meu dente. Então, eu não vou contar. Ele não vai contar. Não vou contar. A gente vai fazer o seguinte. No teu caso, eu queria que a gente transmitisse ao vivo. A gente vai fazer um ensaio. A gente vai fazer uma maquiagem. No teu sorriso. E eu quero convidar todo mundo pra estar assistindo com a gente. E vocês votem. Pra ver se a Juliana vai ficar mais bonita ainda. Ou não. Pra ver que atitude que a gente vai tomar por aqui. Gente, ó. Seguinte. O doutor vai cuidar de mim. A gente... Eu já tinha falado. Aqui, ó. Tá vendo meu dente? Eu tenho muita gengiva. Isso me irrita. E meu dente é muito curto. Por causa do bruxismo. Então, ele vai me ajudar a cuidar disso. Só que ele falou pra mim que vai fazer uma maquiagem. Tipo... Como que é, doutor? É um negócio assim... É tão... A tecnologia, gente. É bizarra a tecnologia, né? Ele tava me mostrando aqui. Eu fiquei chocada, assim. Porque realmente eu nem imaginava que existissem esses métodos pra você melhorar a estética do dente. Então, Ju. No teu caso, o teu dente ele é pequenininho. Mas não é por causa do bruxismo, não. É uma característica anatômica sua, tá? Alguns dentes eles estão desgastados um pouquinho, mas é pouca coisa. Então, não é por causa do bruxismo, não são características anatômicas. Então, a gente fez uma série de fotos hoje. A gente tá fazendo radiografia também. E com isso eu vou montar um plano de tratamento que eu imagino que vai te agradar. Pra gente saber se isso vai te agradar ou não, nada melhor do que a gente testar esse sorriso na tua boca. E você me dizer aquilo que você tá achando. Se tá bonito, se tá feio e comentar. E assim também é a opinião de todos vocês que estão assistindo por aí. Então, pra isso a gente faz um enceramento de um modelo. E através de uma resina chamada resina bisacrílica, a gente faz esse teste na boca. E aí, se todo mundo aprovar, se todo mundo ficar contente, a gente leva o caso pra frente. Gente, então ó, vocês vão me ajudar a decidir, tá? Então, fiquem ligados aqui na fanpage. Então, eu vou avisar todo mundo quando eu for fazer esse procedimento. E aí, vocês vão votar e vão falar aqui. Faz? Não faz? Faz? Não faz? E aí, eu conto com a ajuda de vocês. Porque eu também sou uma pessoa bem confusa. Eu sou bem indecisa às vezes. Mas assim, eu tô super segura. Porque o que o doutor for me mostrar, eu sei que vai ser melhor pro meu dente. Então, quando eu cheguei aqui, eu vim com ideias que eu vi meus amigos fazendo. Pessoas me falaram. E aí, ele me mostrou um outro caminho que era muito mais saudável pros meus dentes. E aí, nesse dia, eu vou contar tudinho pra vocês. Então, acompanha. Eu vou avisar no Instagram. Vou avisar aqui na fanpage. Vou avisar no Snapchat. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. E aproveitem quando o doutor Todescan estiver aqui ao vivo comigo. Pra vocês mandarem as dúvidas de vocês. E é isso. Obrigada. Um beijo pra vocês. Fiquem ligados, tá? Um beijo. Se vocês quiserem acessar a nossa página também. É www.clinicatodescan.com.br Eu vou colocar depois aqui na fanpage pra vocês conhecerem. Tá bom? Pra vocês acessarem. Tem a fanpage também, né? Qual que é a fanpage? A do Facebook. A do Facebook. Não, não sei. Gente, coloca lá. É Clínica Todescan. Que vocês vão achar. Não, é Todescan, Júnior, Odontologia. Ah, Todescan, Júnior, J.R. Odontologia. Ah, J.R. Odontologia. Então, ó. Procurem lá, tá? Um beijo. Beijo. Tchau. Tchau. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.